Achei a caneta! Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a letra Todo dia eu penso nela Escrevo um nome na caneta Eu tenho duas canetas Um azul e outra amarela Eu perdi minha caneta Por favor, quem encontrar Devolva minha caneta O nome dela vou botar Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a letra Caneta azul está marcada com a letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com a letra Caneta azul está marcada com a letra Caneta azul está marcada com a letra Todo dia eu penso nela Escrevo um nome na caneta Eu tenho duas canetas Um azul e outra amarela Eu perdi minha caneta, por favor quem encontrar Devolva minha caneta, o nome dela eu vou botar Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com minha letra Caneta azul está marcada com minha letra Quero ver mexer o bumbum, quero ver novinha empinar Vai, tome socadão e tome empurradinha Vai, vai na pisadinha, vai Vai, tome socadão e tome empurradinha Vai na pisadinha, samba, quebra Todo mundo samba, o rei dos paredão Rei dos paredão Rei dos paredão E quando o meu grave bater A beta vai empinar No trem desse paredão O carro balançando e ela vai no chão Tô chegando estourado O fluxo no baile e a galera Esse é o rei dos paredão Quero ver as novinhas todas vão no chão Vai, tome socadão e tome empurradinha E tome socadão e tome empurradinha E tome socadão e tome empurradinha Vai na pisadinha, vai na pisadinha E tome socadão e tome empurradinha E tome socadão e tome empurradinha E tome socadão Vai, minha galera, samba, quebra Todo mundo samba E tome socadão e tome empurradinha E tome socadão e tome empurradinha Então me chocadão, então me empurradinha, joga pisadinha É lançamento Quando toca aqui é lançamento e tá estourada Meu paredão, só toca forrozão Meu paredão, só toca forrozão Meu paredão, só toca forrozão E dale, e dale em forrozão, vai! É o rei, é o rei, é o rei E os paredão Forró dos piribóis Meu paredão, só toca forrozão Ela desce até embaixo Ela desce até embaixo No balanço do cavalo Ela desce até embaixo Ela desce até embaixo No balanço do cavalo Ela só batem sim Ela só batem sim Ela só batem o rebolado da minha Ela só batem sim Ela só batem sim Ela sobe E dale em forrozão O meu sonzão, só toca forrozão O meu sonzão, só toca forrozão No paredão, só toca forrozão Meu paredão, só toca forrozão É o rei, é o rei, é o rei, é o rei Ela desce até embaixo Ela desce até embaixo Ela desce até embaixo No balanço do cavalo Ela desce até embaixo Ela desce até embaixo Ela desce até embaixo Ela desce até embaixo no balanço do cavalo Só toca forrozão, o meu sonzão Só toca forrozão E toca forró dos piribóis Ela só bateu em cima, ela só bateu em cima Ela só bateu em cima, o rebalado das meninas Ela só bateu em cima, ela só bateu em cima E desce até o chão, vai! Ela desce até o chão, ela desce até o chão Ela desce até o chão, mexendo com o popozão Ela desce até o chão, ela desce até o chão Ela desce até o chão, mexendo com o popozão Raspadinha vai no chão, chão, chão Raspadinha vai no chão, chão, chão Raspadinha vai no chão, vai! Rebolando até embaixo com a raspadinha no chão Sucesso do rei dos paredão Forró dos piribóis Chegou o fim de semana, começa a curtição A galera tá no clima, tá no som do paredão O baile tá lotado, tá cheio de novinha A mulher tá rebolando, dançando e perdendo a linha Raspadinha vai no chão, vai! Raspadinha vai no chão, chão, chão Raspadinha vai no chão, chão, chão Rebolando até embaixo com a raspadinha no chão Raspadinha vai no chão, vai danada Raspadinha vai no chão, 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 chão Raspadinha vai no chão, chão Rebolando até embaixo com a raspadinha no chão Chegou o fim de semana, começa a curtição A galera tá no clima, tá no som do paredão O baile tá lotado, tá cheio de novinha A colherada rebolando, dançando e perdendo ali Raspadinha vai no chão, vai! Raspadinha vai no chão, 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 chão Raspadinha vai no chão, chão, chão Rebolando até embaixo com a raspadinha Raspadinha vai no chão, chão, chão Raspadinha vai no chão, chão, chão Rebolando até embaixo com a raspadinha no chão Pisa! Forró, forró de peripóis Se você gosta de forró, então tome Oh, oh Chegou o fim de semana, começa a curtir A galera tá no clima, tá no som do paredão O baile tá lotado, tá cheio de novinha A colherada rebolando, dançando e perdendo ali Raspadinha vai no chão, vai! Raspadinha vai no chão, 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 chão Que que é isso? Eu disse chão, 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 ai galera Até embaixo vai! Raspadinha vai no chão, 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 chão Raspadinha vai no chão, ai Raspadinha, oh, oh Sucesso, sucesso do rei, do rei Piso! Oh, oh Música Bala balalaica, bala balalaica, bala balalaica E as novinha bebendo balalaica, bala balalaica Bala balalaica, bala balalaica Dá-lhe forrozão, dá-lhe forrozão É azulzinha, é gostosinha E na balada ela pira as novinha É azulzinha, é gostosinha E na balada ela aspira as novinha Bala balalaica, bala balalaica Bala balalaica E as novinha bebendo balalaica Bala balalaica Bala bala Olha o piseiro Carlinho Bala laica E as novinha bebendo balalaica Dá-lhe forrozão, dá-lhe forrozão Forrozão, dá-lhe forrozão É azulzinha, é gostosinha E na balada ela pira as novinha É azulzinha, é gostosinha E na balada ela pira as novinha Bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica E as novinha só bebendo balalaica Bala balalaica Bala balalaica Sucesso Bala balalaica E as novinha só bebendo balalaica Vai! Clebson Lima E a planta dos paredões Ô, velhinha fogosa Ô, velhinha danada Sou um velhinho pra dançar, vai Ô, velhinho, seu palidão Vai, Clebson Lima O velhinho tá sentado Com os pinhacel e quebrou A velhinha assanhada querendo fazer amor A velhinha no terreiro só se vê o poeirão Só forneiro arretado quando puxa o batentão O velhinho tá sentado que os pinhacel e quebrou A velhinha assanhada querendo fazer amor A velhinha no terreiro só se vê o poeirão Toca, toca esse pendrive do rei dos paredão Velhinha fogosa Vem, danada Quando puxa, pisadinha Vira, sai, ela rebola Venha, danada O velhinha fogosa Quando toca a pisadinha, vira a saia, ela rebola Veinha, danada, veinha, focoz Quando solta a pisadinha, vira a saia, ela rebola Veinha, danada, veinha, focoz Quando toca a pisadinha, vira a saia, ela rebola Ei, toque de novo Forró dos Bimbois O velhinho tá sentado, com os pinhares ele quebrou A velhinha assanhada querendo fazer amor A velhinha no terreiro só se vê o poeirão Só foneiro arretado quando puxa o bateidão O velhinho tá sentado, com os pinhares ele quebrou Oi, velhinho, oi, velhinho A velhinha no terreiro só se vê o poeirão Toca, toca esse pendrive do rei dos paredão A velhinha, focoz, a velhinha, danada Quando puxa a pisadinha, vira a saia, ela rebola A velhinha, danada, veinha, focoz Quando toca a pisadinha, vira a saia, ela rebola A velhinha, danada, veinha, focoz Quando solta a pisadinha, vira a saia, ela rebola A velhinha, danada, veinha, focoz Quando toca a pisadinha, vira a saia, ela rebola E aí, toque de novo, de novo Oh, 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 aqui E tem vaqueiro que é budeiro, tem vaqueiro que é bestado Tem vaqueiro que é galã, vaqueiro bom de gado, fazendeiro Capetão que traz mulher pro vaqueiro E na sua high looks quer um carro importado Tem vaqueiro que é budeiro, tem vaqueiro que é bestado Tem vaqueiro que é galã, vaqueiro bom de gado, fazendeiro Capetão que traz mulher pro vaqueiro E na sua Hilux quer um carro importado Oh, 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 eu vou soltager no gato Oh, 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 eu vou soltager no gato Levando a morena na garupa do cavalo Levando a loirinha na garupa do cavalo Oh, 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 eu vou soltager no gato Oh, 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 eu vou soltager no gato Levando a morena na garupa do cavalo Levando a morena na garupa do cavalo Dá-lhe um porrozão E tem vaqueiro que é puteiro, tem vaqueiro que é bestado Tem vaqueiro que é galã, vaqueiro bom de gado, fazendeiro Cafetão que traz mulher pro vaqueiro E na sua Hilux quer um carro importado Tem vaqueiro que é puteiro, tem vaqueiro que é bestado Tem vaqueiro que é galã, vaqueiro bom de gado, fazendeiro Cafetão que traz mulher pro vaqueiro E na sua high looks que é o carro importado Uou, eu vou ser tangendo o gato Levando a morena na garupa do cavalo Levando a loirinha na garupa Uou, eu vou ser tangendo o gato Levando a morena na garupa do cavalo Levando, leva ela Uou, eu vou ser tangendo o gato Uou, eu vou ser tangendo o gato Levando a morena na garupa do cavalo Levando a morena na garupa do cavalo Uou, eu vou ser tangendo o gato Uou, ao vivo no casarão, forró É, é, dá-lhe forrózão, dá-lhe forrózão Dá-lhe forrózão, dá-lhe forrózão Oh, oh, oh Oh, safadinha que não para de mexer Oh, malandrinha que não para de descer Quando escuta pisadinha, bota mimo pra moer Oh, safadinha, quero ver você quebrar Oh, malandrinha, quero ver você dançar Quando escuta pisadinha, desce, desce, se para Vai, o rei dos paredão Forró dos biribóis Dizendo que é da hora o som é diferente A pegada é segura do rei dos paredão Pisa, pisa, pisadinha, vou fazer uma pitaria Moreno da moreninha, galeguda, galegu E vai no chão, vai no chão, sou o rei dos paredão Vai no chão, vai no chão, sou o rei dos paredão Ô safadinha que não para de mexer Ô malandrinha que não para de descer Quando escuta pisadinha bota mesmo pra moer Ô safadinha quero ver você quebrar Ô malandrinha quero ver você dançar Quando escuta esse som desce, desce sem parar Desce, desce, desce Dizem que é da hora, o som é diferente Se a pegada é segura do rei dos paredões Pisa, pisa, pisa aí vou fazer uma putaria Morenuda, moreninha, galei, muda, galei Vai no chão, vai no chão, sou o rei dos paredões Vai no chão, vai no chão, vai no chão Sou o rei dos paredões, vai no chão, vai no chão Vai danada, vai no chão, vai no chão O rei dos paredões, vai no chão, vai no chão Vai todo mundo samba, todo mundo quebra Vai, dizer que é da hora, o som é diferente A pegada é segura do rei, os paredão que pisa, pisa, pisa Tá mole, tá mole, vai Ô safadinha que não para de mexer Ô malandrinha que não para de descer Quando escuta a pisadinha, bota mesmo pra moer Vai, e no passinho dela Ô safadinha que não para de quebrar Ô malandrinha que não para de quebrar Quando escuta a pisadinha, desce, desce, separa Desce, 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 desce O rei, os paredão Ô para tudo que chegou, meu solo Sucesso, ei, os paredão Olha a guitarrinha, ela toca a pisadinha A gostosa se rebola, olha o tamanho dessa zainha Olha a guitarrinha, ela toca a pisadinha A gostosa se rebola, olha o tamanho dessa zainha Quando escuta o paredão, ela desce até o chão Vai, chão, 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 chão Eu disse chão, 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 chão E ela vai até o chão, chão, chão Ô para tudo que chegou, o movimento Para tudo que chegou, meu solinho Ô, 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 ô Ô para tudo, ô para tudo Ô para tudo que chegou, o movimento Ô para tudo, ô para tudo Ô para tudo que ela vai se tremendo Vai, vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Eu disse vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Ô para tudo que chegou, meu solinho Ô para tudo que chegou, meu solinho Ô para tudo que chegou, meu solinho Ô, 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 ô Sucesso novo E olha a guitarrinha, ela toca pisadinha A gostosa se recola, olha o tamanho dessa zainha Olha a guitarrinha, ela toca pisadinha A gostosa se recola, olha o tamanho dessa zainha Quando escuta o paredão, ela desce até o chão Vai, chão, chão, chão Vai, vai até o chão Chão, 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 chão E ela vai até o chão, chão Ô para tudo que chegou, meu solinho Joga no solinho Ô, ô Vai no movimento Vai no movimento Ô para tudo Ô para tudo Ô para tudo que chegou, meu solinho Ô para tudo Ô para tudo Ô para tudo que ela vai se tremendo Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Aqui é forró Os piripóis No passinho da galera Diz-se vai Que chegou, meu solinho Para tudo Que chegou, meu solinho E joga no piseiro E joga no piseiro Sucesso do rei Do paredão Não para, não para É no clima É no clima Oh, oh E pira Pira E pira Na pisadinha E ela Pira Pira E pira Na pisadinha Rei Eu tô na galera Eu tô na galera Regulei meu paredão Tá topando a sensação Quero ver todas as meninas Dançando na pisadinha Dançando na pisadinha Regulei meu paredão Tá topando a sensação Quero ver toda a galera Dançando na pisadinha Então Pira E pira E pira Na pisadinha E elas Pira E pira E pira Vem Bora vem E pira E pira E pira Na pisadinha E elas Pira E pira E pira Na pisadinha Regulei meu paredão Tá topando a sensação Quero ver todas as meninas Quero ver todas as meninas Dançando na pisadinha Então Pira E pira E pira E pira Na pisadinha E elas Pira E pira E pira Vai Bora Gal E pira E pira E pira Na pisadinha E elas Pira E pira E pira Vem Bora Vem E pira E pira E pira Na pisadinha E elas Pira E pira E pira Na pisadinha Vou tocar no paredão Uma dança E balança Quando eu toco Pira 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 Aquela dança Vai Pira 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 Clébison Lima e o rei dos paredão Quanto tempo perdi longe de você gatinha Quanto tempo perdi vendo o tempo passar E ao teu lado eu poderia estar Quanto tempo perdi vendo o tempo passar E ao teu lado eu poderia estar Dói, 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 dói Quando lembro que te perdi, amor Vai! Dói, 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 dói Quando lembro que te perdi, amor Vai, gatinha! Fica longe de você nunca mais! Quanto tempo perdi vendo o tempo passar E ao teu lado eu poderia estar Quanto tempo perdi vendo o tempo passar E ao teu lado eu poderia estar E dói, 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 dói Quando lembro que te perdi, amor Vai! E dói, 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 dói Quando lembro que te perdi, amor E dói, 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 dói Quando lembro que te perdi, amor E dói, 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 dói Quando lembro que te perdi, amor Olha a Carlinha A galera no briseiro É bem de curtir, nem uma boa Clebis Uniba e a Banda dos Baredões Mais uma, mais uma do nosso CD Já perdão! Faz um passinho que eu faço solinho 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 E olha que viagem, olha que viagem A violeira, violeira da maldade E olha que viagem, olha que viagem A violeira, violeira da maldade E olha que viagem, olha que viagem A violeira, violeira da maldade E olha que viagem, olha que viagem Na violeira, violeira da maldade Faz um passinho que eu faço solinho Faz um passinho que eu faço solinho Faz um passinho que eu faço solinho E faz um passinho que eu faço solinho Peguei minha viola, criei Essa batida fiquei logo assanhada Quando vejo essa galera Eita, eita sambando quem tá se balançando Essa menina violeira chega logo requebrando Peguei minha viola, criei Essa batida fiquei logo assanhada Quando vejo essa galera Eita, eita sambando já dançou E joga do passinho, e joga do passinho vai Faz um passinho que eu faço solinho E faz um passinho que eu faço solinho Faz um passinho que eu faço solinho E faz um passinho que eu faço E olha que viagem, olha que viagem A violeira, violeira da maldade E olha que viagem, olha que viagem A violeira, violeira da maldade E olha que viagem, olha que viagem A violeira, violeira da maldade E olha que viagem, olha que viagem A violeira, violeira da maldade Ai papai, ai paiinho Você faz o solinho que eu faço um passinho Ai papai, ai pai, você faz o solinho que eu faço, passinho Ai papai, ai pai, você faz o solinho que eu faço, passinho Ai papai, ai pai, você faz o solinho que eu faço Joga, joga, joga na galera Que país você quer pro futuro? Hum, ai, pergundinha besta da conta, que minha mulher boa O país que eu quero é com muita mulher boa, o país que eu quero é com muita mulher boa Boa de beijar, boa de dançar, quando tá fazendo amor faz o cara delirar Tá todo mundo perguntando qual o Brasil que eu quero Eu vou contar agora o país que eu espero Um país com mais cerveja, com muito mais dinheiro Pra gente alcançar, um baita de um futeiro Pra gente sair de casa, beber de fininho O país que eu mais quero É sucesso nosso amigo, solinho É o país com meu solinho Tem que rebolar, tem que remexer Tem que rebolar, melhorar, melhorar O país que eu quero é com muita mulher boa O país que eu quero é com muita mulher boa Boa de beijar, boa de dançar Quando tá fazendo amor faz o cara delirar O país que eu quero é com muita mulher boa O país que eu quero é com muita mulher boa Boa de dançar, boa de beijar Quando tá fazendo amor faz o cara delirar Tem que melhorar, tem que remexer Tem que rebolar, rebolar, rebolar Tem que melhorar Tá todo mundo perguntando qual o Brasil que eu quero Eu vou contar agora o país que eu espero Um país com mais cerveja, com muito mais dinheiro Pra gente organizar, um banho tanto um futeiro Pra gente sair de casa, beber de menino O país que eu mais quero é o Brasil com o solinho Dá-lhe, solinho Tem que melhorar, tem que rebolar Tem que remexer, remexer, rebolar Dá-lhe, solinho O país que eu mais quero é com muita mulher boa O país que eu mais quero é com muita mulher boa Boa de beijar, boa de dançar Quando tá fazendo amor faz o cara do bairro O país que eu mais quero é com muita mulher boa O país que eu mais quero é com muita mulher boa O país que eu mais quero é com muita mulher boa Boa de beijar, boa de dançar Quando tá fazendo amor Forró dos peribóis Tem que rebolar, tem que melhorar Tem que rebolar, remexer, rebolar Tá todo mundo entender qual o Brasil que eu mais quero é com muita mulher boa Mais um mando vem, mais um mando vem Juliano dos teclados Tá no passinho com a menina, vem Hoje é dia de zoeira, é dia de zoeira Vou tomar todas, vou cair na bagaceira Hoje é dia de zoeira, é dia de zoeira Na minha Ferrari só entra mulher solteira Hoje é dia de zoeira, é dia de zoeira Vou tomar todas, vou cair na bagaceira Hoje é dia de zoeira, é dia de zoeira Na minha pica só entra mulher solteira Eu já comprei cerveja pra nós tomar Já encomendei o bote pra nós assar Já convidei muita mulher solteira Vem aqui novinha que hoje é dia de zoeira Já comprei cerveja pra nós no mar Já encomendei o bote pra nós assar Já convidei muita mulher solteira Vem aqui novinha que hoje é dia de zoeira Hoje é dia de zoeira, é dia de zoeira Vou tomar todas, vou cair na bagaceira Hoje é dia de zoeira, é dia de zoeira Na minha Ferrari só entra mulher solteira Hoje é dia de zoeira, é dia de zoeira Vou tomar todas, vou cair na bagaceira Hoje é dia de zoeira, é dia de zoeira Na minha pica só entra mulher solteira Eu já comprei cerveja pra nós tomar Já encomendei o bote pra nós assar Já convidei muita mulher solteira Vem aqui novinha, hoje é dia de zoeira Eu já comprei cerveja pra nós tomar Já encomendei o bote pra nós assar Já convidei muita mulher solteira Vem aqui novinha, hoje é dia de zoeira Hoje é dia de zoeira, é dia de zoeira Vou tomar todas, vou cair na bagaceira Hoje é dia de zoeira, é dia de zoeira Na minha Ferrari só entra mulher solteira Hoje é dia de zoeira, é dia de zoeira Vou tomar todas, vou cair na bagaceira Hoje é dia de zoeira, é dia de zoeira Na minha pica só entra mulher solteira Joga no balanço que ela gosta Forró dos Billy Boys e a banca dos Maredões Convidei a mulherara pra fazer o rela, 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 puxa, rela, coxa, rela no peitinho dela O rela tá gostoso na turma de Gabriela, passei a noite inteirinho no forró brudado nela Convidei a mulherara pra fazer o rela, 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 puxa, rela, coxa, rela no peitinho dela O rela tá gostoso na turma de Gabriela, passei a noite inteirinho no forró brudado nela Tem um amigo ali grudado na morena, tem outro carro escurinho com a pequena Agarradinho, desse jeito é bom demais, pega na cintura dela, vai pra frente, vai pra trás Tem um amigo ali grudado na morena, tem outro cara no sorinho com a pequena Agarradinho, desse jeito é bom demais, pega na cintura dela, vai pra frente, vai pra trás Ai ai, ai ai, do jeito que ela balança, ela vai matar papai Ai ai, ai ai, do jeito que ela balança, ela vai matar papai Ai ai, ai ai, do jeito que ela balança, ela vai matar papai Ai ai, ai ai, do jeito que ela balança, ela vai Convidei a mulherada pra fazer o rela rela, ela puxa, ela coxa, ela no beijinho dela O rela tava sojo na turma de Gabriela, passei a noite inteirinha no forró lá nela A noite toda no forró Convidei a mulherada pra fazer o rela rela, ela puxa, ela coxa, ela no beijinho dela O rela tá gostoso na turma de Gabriela, passei a noite inteirinha no forró grudado nela Convidei a mulherada pra fazer o rela rela, ela puxa, ela coxa, ela no beijinho dela Tem um amigo ali grudado na morena, tem outro cara escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais, pega na cintura dela, vai pra frente, vai pra trás Ai ai, ai ai, do jeito que ela balança, ela vai matar papai Ai, 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 do jeito que ela balança Ela vai notar com a pai Clebson Lima e a Banda dos Paredões Mulher pisadinha, mentirosa, safadinha Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois Na cama redonda A gente se ajeita E deixe de onda Empina a rabeta Na cama redonda A gente se ajeita E deixe de onda Empina a rabeta E aí, amor Pode pan E aí, amor Pode pan Vai E aí, amor Pode pan E aí, amor Nós dois é pan Nós dois, nós dois Ah, 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 ah Vai Olha o pisei Eu, você, nós dois Aham, eu, você, nós dois Aham, 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 aham Na cama redonda, a gente se ajeita E deixe de onda, entre na rapeta Na cama redonda, a gente se ajeita E deixe de onda, entre na rapeta E aí, amor, pode pan E aí, amor, pode pan Nós dois E aí, amor, pode pan E aí, amor, nós dois é pan Aham, 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 aham Aham, 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 aham Vai, pisadinha, vai Aham, 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 vai Aham, 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 aham Final de semana, já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado E aí, amor, pode pan E aí, amor, pode pan